Salve rapaziada, aqui é o DJ Leonardo Rafael, certo? Hoje eu vim trazer pra vocês uma capela da MC Drica, 17 minutos de medley Desde já já vou pedindo pra vocês deixar o like no canal, se inscrever Que futuramente eu vou trazer mais novidade aí E aqui eu vou deixar uma pequena prévia da capela, tamo junto Aí, aí, é o medley pra geral do Brasil inteiro, pra todos os DJs Pega a visão, ó, é assim ó Ó, ó, vendo me agredir Pega a visão Aí, na moral, não aguento mais esse cara, o bagulho é o seguinte Já terminamos mais de um mês O novinho que se amarrou na buceta apertadinha Novinho que se amarrou na buceta apertadinha